Meu amigo Cid Biriva, onde é que a gente vai estar cantando nesse domingo? Querido Luciano, a gente vai estar aqui na TVA no Galpão Nativo com Elton Saldanha. Eu me apresento primeiro num abraço desse pó. Eu me apresento primeiro num abraço desse pó. Onde é só, onde é só. Galpão Nativo, domingo 8 da manhã. Onde é só.